E neste dia das crianças, os nossos filhos, sobrinhos ou netos, eles certamente terão uma comemoração diferente, né? No meio das restrições da pandemia, os presentes dão lugar às reflexões sobre uma nova realidade, César. Nós perguntamos, Renata, para as crianças entre 4 e 10 anos, se algumas questões que são difíceis até para nós adultos responder. Afinal, o que elas pensam sobre esse momento tão delicado que nós estamos passando? Será que tem algo positivo que elas irão levar quando tudo isso acabar? É o que nós vamos descobrir agora na reportagem da Elaine Cortes. Quando a gente precisa de um outro ponto de vista, faz sentido pegar emprestadas as lentes das crianças. Afinal, esse ano não está brincadeira, não. Mas entender o que elas estão entendendo disso tudo pode ser muito divertido. O que você está achando desse ano até agora? Difícil. Eu acho que esse ano está bem esquisito e às vezes ele passa muito rápido e às vezes passa muito devagar. Chato. Nada legal. Muito. Tá bom esse ano. Tá perfeito. Tudo bem. Tudo bem. Os adultos também estão confusos. E hoje eu queria perguntar para a Maria Clara o que você está achando desse ano até agora? Eu estou achando meio tenso porque antes nós saímos sem máscara, né? Para ficar feliz. Mas agora nós queremos sair sem máscara para a nossa proteção. Eu acho que as coisas mudaram muito também. Teve umas coisas que pioraram, teve umas coisas que melhoraram. A gente ficou o tempo inteiro em casa. Estamos gostando de ficar em casa. Um monte de coisas diferentes. O ano do vilão invisível. O corona que ocorreu no nosso mundo. Ele é de verdade, mas ninguém consegue ver. É um vírus que... E o que você acha que é o coronavírus? É um bichinho. Um bichinho deixa todo mundo doente. O jeito que ele é, é tipo formato. Daí é tipo uma bola com um monte de... Não sei dizer, são uns negocinhos assim. Ele mata a pessoa. Ele é muito feio, machuca a gente. Ele é muito feio, muito feio, muito feio. Tremendoso, que ele machuca a gente. Machuca a vavá e o vô. Ele machuca nosso coração. Como é que a gente faz para se livrar dele? Tem que colocar o sabão e lavar bem. Ó, o menino lava aqui, ó. Ele se lava as mãozinhas. Usando máscara. Passando álcool gel 70. Isso aí só para coisas mais urgentes. Vai ficar ok, álcool gel ok. Luba tá ok, salve tá ok. Será que todo mundo tá fazendo direitinho? Acharam que a pandemia já acabou. Quando não tinha acabado. Aí, elas começaram a passar sem máscara. Peraí, eu esqueci de te falar uma coisa. Então, no elevador, tem que usar máscara. Quando eu ir lá, também pode ter coronavírus. O ano que a escola foi parar dentro de casa. A gente não pode sair de casa e ver os amigos e ir para a escola. Eu queria ver a professora, saudades dela, saudades dos meus amiguinhos. É muito chato ficar só alguns minutinhos e eu me canso. Porque é muito chato ficar olhando para o computador. Elas sabem. O mundo aprendeu muito nessa sala de aula fora da escola. Olha, o mundo aprendeu que não pode ser egoísta e precisa ajudar um aos outros. A gente pode cuidar bem, porque a gente pode passar muitos momentos de família. Se cuidar, cuidar do mundo, do coronavírus e ir embora. E por falar em lição, será que todo mundo já entendeu mesmo o que é pandemia? Pandemia é coronavírus. Pandemia é um negócio que a gente tem que ficar em casa. É uma coisa que acontece inesperadamente. É uma coisa muito chata que a gente sempre tem. Eu saio com máscara quando tem a pandemia. Resumindo, é uma palavra que mudou a nossa vida, né, criançada? Minha vida? Ah, mudou uma coisa que é muito difícil. Todo dia eu ia para a escola. E as aulas começavam às 7h15, mas agora começa às 8h e às 10h ou às 9h. Mudou o sofá e as cadeiras. Às vezes eu fico triste, às vezes eu arrumava. Mudou os móveis, eu fico tempendo a minha mãe e dois sapatos lá fora. Um voo para o barquinho, um voo para fazer balé. Tem alguma coisa boa nisso tudo? Qual é a parte mais legal da pandemia? A pandemia já acabou. A pandemia? Tem alguma coisa legal? Sim. Brincar com as minhas irmãs. A gente não acorda cedo. A mamãe está trabalhando em casa e eu ando dois. Ficar em casa, fazer cabana. O jardim nosso, que a gente está cuidando melhor. Ficar no lado do papai e da mamãe. Eu acho que o mundo aprendeu a usar mais criatividade, porque muitas pessoas ficam no tédio e têm que inventar coisas. Às vezes, por trabalho, muitas pessoas estão inovando. E se a gente pudesse inventar um novo dia das crianças? Como ele seria? O que eles pediriam? De presente? De paciência, né? Para até acabar, quarentena. Eu queria ou ir para a casa da minha mãe nadar, quer dizer, prédio, né? Ou eu queria... ou ir para a praia. Eu queria que acabasse todas as covid-19. Eu quero que acabasse o coronavírus logo e... e ficaria no caminho do caminho. Completa a fase, Rafa. Nesse dia das crianças, eu queria... sair sem máscara. E o que mais você queria fazer? Ir na escola. Nesse dia das crianças, eu quero que a escola da Vila vá embora. e eu fui no parquinho, ir para a praia, ir no cinema, ir para o shopping. Uuuu! Yes! Nesse dia das crianças, eu gostaria, eu acho que... o mundo ficasse mais consciente das coisas, ter mais noção. Saber cuidar mais da natureza, aproveitar o momento com a família. Muitas delas já compreenderam que o presente mais precioso de todos é a vida. Aqui, agora, do jeitinho que é, da melhor maneira que pode ser. E assim, o mundo vai ficar feliz e esse coronavírus vai embora para sempre e nunca mais vai vir. E a gente vai ficar feliz para sempre. E aí